Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina Comprava Livros, é e esse vídeo aqui tem um anúncio também pra vocês eu provavelmente não vou mais acompanhar a da Massali toda semana, tá? eu vou dar um tempinho porque eu não tô gostando eu gosto de acompanhar as novelas com vocês eu aguentei muita coisa do Dog, do Gun F, Cadeirinha, dessas coisas todas mas realmente eu acho que tem outras novelas melhores pra eu acabar e a da Massali pra mim tá ficando muito maçante eu vou explicar pra vocês exatamente porque eu odiei tanto esse 18º episódio bom, a gente vai ver mais uma vez aí a Haziran, então ela consegue ir pra Istambul eles têm um resumão do resumão aqui do que mais me irritou a gente tem alguns momentos legais, né, por exemplo agora o Alper e a Melissa estão super casalzinho unido e tal a Biridi tá lá com aquele rapaz que tá fazendo obra lá na loja dela o Gokrem com o Cidat, Cicrat, sei lá como é o nome do rapaz do gordinho, né, tá super animadinho com ele igual que as cenas dele são excelentes mas eu não consigo entender, por exemplo, o papel da Madame Cheque Especial da mãe dela, da Zaynep ela agora fica muito com pena da Idil, porque a Idil tava gostando do Batuu o Batuu vai fazer uma cena ridícula pra machucar a Idil vai propor pra uma moça que fique na cama com ele ela vai combinar com ela quando ela entrar no quarto vai ver os dois juntos, ela vai achar na verdade que eles tiveram alguma coisa, mas eles não tiveram eu acho esse personagem, gente, o ó do ó e olha que eu já não gostava da Idil, mas ele pra mim é insuportável não tem porque ele fazer essas coisas, por pior que seja o trauma dele realmente, a pessoa acha que eu queria ver morto na trama não tem mais como salvar esse personagem eu ainda achei que tinha alguma coisa, mas realmente estragaram totalmente o Poiraz, incentivado pela Nehri, vai até uma cidade, acho que chama Esmir pra receber um prêmio, que o hotel foi escolhido como o hotel mais preocupado com o meio ambiente quando ele chegar lá, propositalmente ele vai pra encontrar a Haziran a Haziran também tá achando que ele não vai, ela vai chegar lá e a Haziran já tá contratada por uma outra empresa, com outro patrão lá e quando ele chegar, os dois, cara, não vão se entender de novo ela vai ser extremamente grossa com ele, ela vai dizer umas coisas que não tem nada a ver eu acho que, cara, cadê aquele amor, sabe, que tinha dos dois, assim, sabe não tem o menor cabimento os dois ficarem se odiando desse jeito não tem, sabe, e aquela avó também, sabe já acabou aquela história, sabe, que não queria ver os dois juntos a mãe, por que quer tanto ver a garota longe se a própria mãe fincou as raízes dela lá naquela ilha que ela não gostava não tem cabimento isso, não entra na minha cabeça esse roteiro aí a Haziran vai passar por um assédio que é combinado, que a gente sabe depois, né por um ali dos sócios, amigos do chefe dela esse chefe é pior do que o antigo porque ele quer enganar a Haziran pra ficar com o hotel e construir ali o tal do complexo, né que não é nada focado em natureza a gente vai ver isso e eu tomara que ela se dê muito mal porque ela briga com o Poirage por ter batido no cara tudo bem, a violência nunca é ao lado mas, pô, o cara foi uma babaca com ela, sabe e ela fica brigando com ele o tempo inteiro, o tempo inteiro e diz que não se importa mais com ele que não quer mais saber dele olha, então pra que eu vou assistir isso, gente? sinceramente, eu realmente não... eu acho que é muita perda de tempo, sabe eu acho que eu vou fazer igual o Sandy Al Capme que quando tava me irritando eu parei aí comecei a ver os resumos, sabe, assim da novela, falei agora dá pra voltar a assistir eu não vou continuar assistindo realmente, o próximo episódio não aguardem eu devo ver só lá no final eu, aliás, tô devendo também o último de Ash Quintariff que também foi outra que eu detestei adoro esse casal, acho os dois lindos mas não tô aguentando mais esse roteiro, gente não tô, tá péssimo não tô conseguindo gostar de nada tá me irritando mais do que eu tô curtindo eu acho que quando você assiste uma novela você precisa estar ali, né empolgada com alguma coisa e quando começa a ficar desse jeito pra mim não tem mais graça nem de vir aqui comentar com vocês, entendeu? então, realmente, eu vou dar um tempo nessa novela vou deixar eles acertarem eu provavelmente tô achando que ela vai ser cancelada né, porque ela tá com os índices baixíssimos não me assusta, porque tá uma porcaria mesmo e é isso, gente eu até fiz outras anotações aqui mas é tão chata essa novela que eu nem... eles ficam presos no elevador e nem isso dá certo umas coisas assim, sabe? olha, realmente péssimo muito ruim e infelizmente vou parar de comentar por enquanto com vocês pretendo, se for cancelada comento os últimos episódios se mantiver vou ficar ligada aí pra ver quando é que voltam normal esse casal se une novamente quando fica interessante que por enquanto tá me irritando mais então não tô querendo assistir, tá? mas continuo com as outras aí que eu acompanho com vocês eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo, pessoal tchau, tchau